...aqui mesmo, em Lisboa. Rodrigo Lobo, agora o semelhante, SIC. A arte pode acelerar a recuperação dos doentes. O Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, tem mais de 200 obras expostas para que os doentes se sintam mais confortáveis. A iniciativa foi inaugurada hoje pelo Ministro da Saúde. A SIC e o Parlamento Global fizeram uma visita a esta verdadeira galeria de arte. A sexta-feira, o lado do Hospital São Francisco Xavier, transforma-se num palco. As escadas são por agora uma plateia. Por aqui, a arte é aliada da medicina. Os pretos não têm que ser brancas ou cinzentas, podem ser azuis. Há cores que diminuem o stress e a ansiedade das pessoas. Os próprios cheiros têm muita importância. Os cheiros aumentam a pressão arterial. Há um hospital que pôs uma padaria, portanto, junto a uma enfermaria, para as pessoas sentirem o cheiro do pão. Nestes corredores, não há o cheiro do pão quente. Mas nas salas de trabalho e nos quartos, a pintura e a escultura tornaram-se parte da mobília. A música é outra das artes que alegra os doentes. Não só alegra, como limpam a cabeça. Limpam, para mim, é mais o limpar a cabeça, de facto. A gente abstrair-se dos problemas de todos. A gente, sem querer, agarra também os problemas das pessoas que estão ao lado. E, efetivamente, despedinhos, limpam a cabeça, que é o que eu costumo dizer, que a cabeça às vezes anda muito suja. Quando os doentes são operados e vêm para o caldo de recuovo, está provado que, se houver uma música adequada, desde que não seja metálica, obviamente, que as pessoas têm menos necessidade de analgésico, porque os graus de ansiedade, os graus de estresse, conseguem diminuir. O Hospital das Artes começou a ser desenhado em 2005. Na altura, recebeu 87 quadros. Atualmente, são mais de 200 as obras que dão cor às paredes cadantes, estavam em branco. Sofia Ariel e Pedro Calapês são alguns dos artistas que contribuíram para esta autêntica galeria de arte. Este é um espaço de passagem, um espaço que é muito vivido das pessoas. Eu achei que era engraçado fazer uma peça em que as pessoas fossem vendo há um momento que se vão deslocando. Portanto, eles vão subindo as escadas, vão passando pelo corredor ali ao lado, e há qualquer coisa que tem uma cor que está ao lado deles. O que isto é, é o trazer a arte aos hospitais, de uma maneira integrante e que faça parte do dia-a-dia e que abra como uma paisagem para além das paredes do hospital. O São Francisco Xavier é o único hospital no país que promove o chamado ambiente para a cura. O médico de Luís Campos gostaria, por isso, que esta paisagem deixasse de ser única.